3, ó, eu queria fazer uma alerta pra você que é de Centenário do Sul. Atenção, a informação que a gente recebeu é que parece que tem uma quadrilha agindo especialmente esses dias aí em Centenário, aplicando o tal do golpe do cartão de crédito. Como é que funciona? Eles ligam pra você, e aí eles ligam pra todo mundo, tá? Vai que você tem cartão, você vai falar, eu tenho! Então, olha, se o cartão foi clonado, a gente vai ter que passar e buscar. Tá, a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira de Bancos, garante. Nenhum banco manda ninguém na sua casa pegar cartão, pegar documento algum. Então, cuidado, eles já fizeram vítimas, a polícia faz esse alerta, e a gente tem agora no final de semana, né? Muita gente que vai pra lá, muita gente que passa o final de semana em chácaras, em sítios, e aí eles estão agindo até nessas propriedades rurais, tá? Até nesses espaços de veraneio. Então, cuidado, esse alerta vale pra região inteira. Mas é que a gente teve alguns casos registrados ao longo do dia, especialmente em Centenário do Sul. Abraça o povo do Centenário, que tá sempre vendo a gente. Bota pra mim aqui, por favor, o...